Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Historiando. Nós estamos aqui novamente para seguir com a playlist de dicas de livros. Dessa vez eu vou falar para vocês sobre Incas e Astecas. Esse livrinho aqui do Jorge Luiz Ferreira faz parte daquela famosa série Princípios, da Editora Ática. Pessoal, qual é a importância desse livro aqui para a gente? Desde você que está estudando para vestibular, que está no colegial, até para você que está na faculdade já, esse livro aqui tem uma validade muito grande. Ele tem a capacidade de sintetizar as principais características dos Incas e dos Astecas e muitas vezes a gente analisa de forma muito superficial essas duas sociedades. Então aqui você consegue ter um aprofundamento muito interessante. cerca de 25 páginas, na verdade, para cada um, mas há uma possibilidade de ampliar o nosso horizonte. Os Incas e os Astecas, vocês sabem, são sociedades pré-colombianas, portanto sociedade que estavam aqui nas Américas antes de Colombo chegar. Os Astecas localizados ali, onde hoje seria o sul do México, e os Incas pegando onde hoje seria parte da Argentina, e de forma geral toda a cordilheira dos Andes, com o Chile e Peru. E essas sociedades nos mostram a complexidade do que existia aqui antes da colonização europeia, no caso a colonização espanhola. Os Astecas tinham, como a sua capital, Tenochtitlã. Tenochtitlã foi fundada em 1325 em cima de um lago, Texcoco. Portanto, era uma sociedade em cima da água. Para isso, eles desenvolveram uma série de ferramentas para conseguir desenvolver essa sociedade, como, por exemplo, os Chinampas. E os Chinampas são aqueles jardins suspensos, né? Aquelas ilhas artificiais que proporcionavam o desenvolvimento da agricultura. Da mesma forma, os Incas, pensem, para construir e conseguir desenvolver a agricultura na região da cordilheira dos Andes, tiveram que ter uma técnica extremamente avançada, e eles faziam os andenes, que é como se fossem aqueles degraus no morro para poder plantar. Então, assim, são sociedades extremamente ricas, que podem contribuir muito para a gente compreender o que é a América Latina hoje, inclusive as influências que a cultura inca e asteca ainda exercem sobre a sociedade atual, e até mesmo como isso implica nas mudanças políticas da América Latina. Por isso que eu recomendo muito para vocês, Incas e Astecas, o livro do Luiz Ferreira. Tudo bem? Pessoal, muito obrigado por quem chegou até aqui, quem puder curtir, compartilhar, e até mesmo contribuir com o Apoia-se, eu agradeço muito. Um abraço a todos e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.